Item 17, processos 48.500, 67.34, 2.0159, 67.35, 2.011.1, 67.36, 2.011.48 e 67.37, 2.011.92. Alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas. Baixa do Feijão 1, 2, 3 e 4, localizadas no município de Jandair, no estado Rio Grande do Norte. O diretor relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. As centrais geradoras eólicas Baixa do Feijão 1, Baixa do Feijão 2, Baixa do Feijão 3 e Baixa do Feijão 4, venderam energia no 13º Leilão de Energia Nova, Leilão A-5, realizado em 20 de dezembro de 2011, com o compromisso inicial de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2016. As portarias do MME 471, 472, 473 e 470, de 10 de agosto de 2012, autorizaram os respectivos empreendimentos a se estabelecer como prototor independente da energia, interligando as respectivas substações elevadoras ao barramento de 178 KV da substação João Câmara 3, de propriedade da extremo-extremissora do Nordeste, a ETSA, e cujos cronogramas de implantação prevêem a operação comercial de todas as unidades geradoras até 31 de dezembro de 2015. O ONS, por meio da Carta 1035, de 2 de setembro de 2013, informou que para viabilizar o despacho das eólicas, totalizando a eólica Baixa do Feijão 1, 2, 3 e 4, o Imorro dos Ventos 2, Cabeço Preto 3, 5 e 6 e Campo dos Ventos 1, 2, 3 e 5, totalizando 312,2 MW de capacidade instalada, sem trazer estas já autorizadas, será necessária a implantação do terceiro autotrafo de 538 KV da SE João Câmara 3, ou seja, precisaria fazer uma ampliação no projeto inicial de João Câmara 3. A Resolução 443, de 26 de novembro de 2013, autorizou a ETN a implantar reforços na instalação de transmissão da SE João Câmara 3, envolvendo reforços de instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, ICG, e de rede básica. Em 12 de maio de 2015, a EDP solicitou confirmação do entendimento de que, em caso de descasamento entre entrada e operação comercial do reforço da SE João Câmara 3 e a data de início do suprimento contratual, aplicasse-se-ia a subclausia 5.2 do contrato de comercialização de energia, segundo o qual fica garantido o recebimento da receita de venda e a isenção da obrigação de contribuição de lastro e entrega de energia em conformidade com o disposto na portaria MME 1514, de 2 de setembro de 2011. Na 26ª reunião pública ordinária, realizada no dia 4 de agosto de 2015, ao avaliar o pleito sob a relatoria do diretor André Pepitone, esta diretoria decidiu, por unanimidade, indiferir o pleito da EDP. Contra essa decisão, a EDP interpôs pedido de reconsideração, reiterando em síntese o direito de aplicação do artigo 9º da portaria MME 1514, de 2011, e da execução da cláusula 5.2 do CCAR, face à disponibilidade da instalação de transmissão que permita a entrada em operação das eólios baixos de feijão 1, 2, 3 e 4 e o início do suprimento contratual a partir de 1º de janeiro de 2016. Ao apreciar o pedido em consideração, agora sobre a relatoria do diretor Jurosa, esta diretoria colegiada, na 46ª reunião pública ordinária, realizada em 08 de dezembro de 2015, decidiu, novamente, por unanimidade, conhecer e, no mérito, negar-lhe o provimento. Em 10 de junho de 2015, por meio da carta ONS, o ONS recomendou que o barramento da Associação 138, que havia da Associação João Câmara III, seja dividido em duas semibarras, uma para o 1º e 2º trafo, Banco de Transformadores, e a outra para o 3º e 4º Banco de Transformadores. Isso foi autorizado pela resolução 4.443. Desse modo, para que seja mantido o arranjo do barramento para a 2ª semibarra, é necessário que seja instalado um módulo de interligação de barra, incluindo um disjuntor, dois transformadores de potencial e duas chaves de seccionadora. A resolução autorizativa nº 5.515, de 13 de outubro de 2015, autorizou os reforços do SE João Câmara III, concedendo à concessionária o prazo de 7 meses para a implantação do módulo de interligação de barra. Em 6 de novembro de 2015, a EDP protocolou, junto à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, requerimento de concatenação do cronograma do empreendimento da Eólica Baixa de Feijão 1, 2, 3 e 4, com o cronograma das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da geração. Em 13 de março de 2016, a Superintendência de Autorizações de Geração, SCG, realizou consulta quanto à situação das interessadas com as obrigações intrasetoriais e no sistema de controle de adiplência de agentes de mercado, gerido pela SAF, bem como o cumprimento da Resolução Normativa 378-10 de novembro de 2009. Por meio da nota técnica 040, a SCG, emitida em 21 de janeiro de 2016, analisou o pleito da EDP. Em 1º de fevereiro, o processo sendo distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Renato Volponilício, presidente da EDP Renováveis Brasil S.A. Boa tarde. Bom, como já foi colocado, nosso processo é um processo de concatenação das usinas Baixo do Feijão, que pertencem à empresa EDP Renováveis, é parte do nosso parque gerador, que não se limita somente ao Rio Grande do Norte, hoje são, só para ilustrar, cerca de 400 megawatts de potência instalada e em processo de, e já com o PPA otorgado, no Brasil, fora 9 gigawatts no resto do mundo. Bom, como foi dito, a Baixa do Feijão foi otorgada, foi obtida no leilão a menos 5, 2011, num leilão onde, obviamente, todos se recordam, ainda estávamos sob um regime de uma certa proteção ou de arranjos regulatórios que mitigavam o risco da conexão, o risco de descasamento entre conexão e o parque eólico ou a usina geradora. O parque eólico foi otorgado com o menor preço do leilão, R$ 97,00 por megawatt-hora, são 55 megamédios, 120 megawatts de potência instalada. O processo atual trata-se, então, da concatenação da usina com a subestação a qual, a ICG, melhor dizendo, a qual ele vai se conectar. Trata isso porque a partir de um determinado momento, e nós vamos explorar isso um pouco melhor adiante, numa linha de tempo, a EDP tomou conhecimento e foi um agente passivo nessa trajetória toda de que a sua conexão estava prevista para com prazo, para março de 2016, não mais compatibilizada com a entrada em operação comercial da usina, que é janeiro de 2016. Muito embora o nosso esforço sempre tivesse sido no sentido de ter a usina pronta em janeiro de 2016, como de fato está. Trata-se também de solicitar coerentemente com a autorização, com o despacho autorizativo que fez o arranjo dos bens de conexão um período de 120 dias entre a entrada em operação comercial da subestação e a entrada em operação comercial da usina. Portanto, trata-se da alteração do início da entrega dos CCARs, já que no processo de concatenação esses CCARs são deslocados, tem o seu início deslocado para o início da operação comercial, sendo o contrato todo mantido os 20 anos daí pra frente e não iniciando-se a partir da data do leilão. Essa linha cronológica ela está aqui colocada e eu vou me permitir falá-la com bastante calma para que a gente analise os pontos. Bom, as usinas foram otorgadas, foram vencidas no leilão em dezembro de 2011, em agosto de 2012 foram publicadas as autógrafas de autorização das usinas, em novembro de 2012 a EDP requer a informação de acesso ao INS, fazendo parte do processo todo já preparatório para a conexão, nesse momento desconhecia-se a necessidade ou desconhecia-se a expansão de João Câmara III ou um cronograma característico. Em janeiro de 2013 o INS emite uma informação de acesso em que ele já dá a deixa de que a conexão estará condicionada ou reforço para a usina, ou seja, a partir de janeiro de 2013 conhecemos todos que a usina só pode se conectar se houver um reforço no barramento de João Câmara III. A EPE na mesma data publicou o estudo para dimensionamento das ICGs indicando a necessidade de implantamento dos reforços do terceiro e quarto trafos para que se conectasse às usinas vencedoras do leilão a menos 5 de 2011. Em agosto de 2013 o MME no seu documento Consolidação de Obras da Rede Básica Ciclo 2013 determina a implantação dos reforços na ICG João Câmara III e a EDP nesse mesmo mês solicitou o parecer de acesso ao INS ou seja, tão logo tomou conhecimento da oficialização da necessidade da expansão a EDP já se antecipou e solicitou ao INS o parecer de acesso. em novembro em novembro de 2013 a ANEL então emite a resolução autorizativa número 4443 em que autoriza a partir daí então as obras de expansão da ICG João Câmara III e o INS nesse momento divulga a base de estudos para que se possa fazer os estudos para o parecer de acesso. Então esses dois documentos a autorização da ANEL e o PAR 2014 2016 emitido pelo INS são condições precedentes fundamentais necessárias para que a empresa possa dar consequência ou dar sequência ao seu pedido de parecer de acesso. Só a partir desse momento então em novembro de 2013 o parecer de acesso da EDP pode seguir seu curso normal. Bom dezembro de 2013 nada aconteceu mas está assinalado aí porque seria um prazo teórico que nós teríamos para ter o parecer de acesso e assinar o CCT para que a usina não houvesse descasado com a conexão. Bom a ANEL estabeleceu o prazo de assinatura do CCT até 31 de 3 de 2014 imaginou que esse prazo já foi estabelecido em respeito aos trâmites burocráticos e processuais que teriam que levar todos os agentes a assinatura desse CCT entre eles e principalmente o parecer de acesso do ANS. Claro um mês um mês e pouco não é tempo suficiente para que o ANS emita o seu parecer de acesso e muito menos para que após isso o CCT fosse assinado pelos agentes. Mesmo assim em março antes de vencer o prazo o ANS nos deu deu a EDP o parecer de acesso foi a primeira e a única empresa a cumprir esse prazo e nós assinamos o CCT dentro do prazo estabelecido pela ANEL francamente descasado com o cronograma inicial mas dentro do prazo estabelecido pela ANEL após esse prazo em abril de 2014 a ANEL ainda autorizou a celebração do CCT sem o parecer de acesso porque houve demanda dos outros agentes para que isso fosse essa condição fosse relaxada porque eles não iam conseguir assinar o CCT eles já estavam relaxados com relação ao prazo final porque a assinatura do CCT pela EDP já iniciou a contagem do relógio para que a João Câmara 3 expansão fosse depois de 24 meses tivesse o seu prazo de consecução bom e em agosto de 2014 a ANEL então aprovou a configuração dos BES na qual estabeleceu um prazo de até 120 dias para a entrada de operação das usinas ligadas após a consecução das obras de João Câmara 3 então o que a gente está colocando aí é que a IDP foi extremamente diligente durante esse processo foi um agente absolutamente sem a responsabilidade por esses prazos seguiu da forma mais rapidamente possível tanto é que foi o primeiro agente a conseguir abriu caminho para outros porque outros agentes que vieram na sequência já conseguiram inclusive a concatenação e estão de posse dessa resolução e nós o que estamos aqui agora é confirmada o prazo confirmado o prazo de 31 de março pela ETN confirmado que a nossa usina está de fato pronta o que nós queremos é concatenar e vemos isso como uma questão fundamental tanto para a empresa e com seus benefícios para o sistema também aqui só para ilustrar a usina já pronta eu estive lá semana passada e ela está de fato pronta eu fui acompanhar a vistoria do IDEMA para a emissão da LO então nós já estamos no processo de LO da usina e da subestação aqui a subestação parte da subestação pronto a linha de transmissão que falta ainda o tramo que liga até o BEI de João Câmara óbvio não pode estar pronto ainda porque o BEI ainda não está pronto e aqui em 28 de janeiro as obras da expansão da João Câmara 3 ainda numa fase final e que segundo os construtores estará pronto dentro do prazo estabelecido pela ANEL esse é um obviamente não é desconhecimento de ninguém mas esse é um procedimento que a ANEL vem adotando da concatenação quando há uma clara excludência de responsabilidade do agente e aqui no caso nós acredito demonstramos a nossa não não somos donos desses tempos todos a nota técnica recomenda a aprovação da concatenação e citamos aqui dois exemplos um de um agente também a menos 5 2011 conectando no BEI de João Câmara 3 mesmo nosso mesmo caso que o nosso que pediu que embasou o seu excludente de responsabilidade exatamente no mesmo prazo no descasamento de prazos e obteve da ANEL a sua concatenação em 21 de julho de 2015 outro exemplo a Rio Energy recentemente também um outro excludente de responsabilidade aí tratando-se de questão de FUNAI também obteve a sua a sua concatenação finalizando e só pra ilustrar as duas situações dois cenários com concatenação e sem concatenação hoje nós sabemos que as distribuidoras estão como a gente diz no jargão do mercado estão longues então a não entrega de uma energia por menor que seja é benéfica porque não obriga as distribuidoras a um pagamento a um compromisso financeiro o que também é desonera em termos de caixa e para as empresas também para a empresa EDPR também é financeiramente muito bom porque evita ter que comprar lastro e entregar uma energia que não é necessária então aí são valores que nós calculamos baseados no mercado de curto prazo e baseados na resolução 595 que é de repasso no caso de atraso de obra muito obrigado procuradoria procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria trata-se do presente processo do requerimento de concatenação do cronograma de empreendimento das eólicas baixo de feijão 1, 2, 3 e 4 com o cronograma de implantação dos reforços da instalação de transmissão necessário ao escoamento da geração e que o prazo das eólicas iniciarem a operação comercial até 120 dias após a entrada em operação das obras de expansão da SES João Câmara 3 autorizada através da resolução 4.443 de 2013 e atualizada pela resolução 5.115 de 2015 cujas características estão especificadas na tabela 1 então nós estamos aí na tabela 1 com a relação dos empreendimentos o leilão a garantia física a energia comercializada início do suprimento e a data prevista para a entrada em operação comercial com o atendimento do presente pleito pretende ser interessada de local início da entrada em operação comercial e o início de suprimento dos empreendimentos citados para datas compatíveis com o início de operação comercial da ampliação da SES João Câmara 3 a SES João Câmara 3 ela tem 28 centrais geradoras eólicas e sagrados vencedores do leilão de energia de reserva o LES 05 2010 e no leilão de fontes alternativas o 07 2010 para a geração de energia na região de João Câmara no estado do Rio Grande do Norte a ANEL realizou a chamada pública a 01 2010 com aporte de garantias para a inscrição das centrais de geração interessadas em compartilhar a instalação de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada ICG e como resultado da chamada pública a 01 foi elaborado pela EPE um estudo denominado estudos para a licitação da expansão da transmissão análise técnica e econômica das alternativas relatório R1 estudo para dimensionamento da ICG referente a centrais geradoras eólica LFA LER 2010 em 21 de março de 2011 a obra da ICG foi incluída no lote A do leilão de transmissão 01-2001 tendo-se sagrado vencedor a extremóis transmissão de energia ETNSA por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica 08-2011 foi otorgada a implantar a linha de transmissão 500KV Ciaramirim e João Câmara 3 além da ICG João Câmara 3 com de 500 barra 108KV com apenas dois transformadores de 450 MVA são dois bancos de autotransformadores isso para atendimento das centrais geradoras eólicas que participaram da chamada pública 01-2010 posteriormente o estudo da EPE 02-2013 na revisão 1 são estudos de reforço da rede básica no estado do Ceará e Rio Grande do Norte e Bahia indicou a necessidade de reforço da ICG na ICG João Câmara 3 o qual foi autorizado a ETN pela adoração autorizativa 443 de 26 de novembro de 2013 essa ampliação ela se deu basicamente porque a quantidade de agentes de eólica que seria conectado na subjetação de João Câmara 3 verificou-se que pela quantidade de agentes que já tinham vencidos os leilões era insuficiente portanto manter apenas dois autotransformadores daí a necessidade de se ampliar a subjetação de João Câmara 3 com mais dois autotransformadores quer dizer a primeira etapa foi o primeiro e o segundo depois o terceiro e o quarto e isso possibilitou a conexão de novos agentes que foram ofertados no leilão já citado o voto do diretor relator que substanciou a resolução autorizativa 443 no caso do Dr. Jurosa registrou que o reforço autorizado foi motivado pelos agentes de geração que em sua solicitação de acesso manifestaram interesse em acessar o sistema de transmissão por intermédio da ICG ou seja conectar essa subjetação João Câmara 3 na tensão de 138 transferindo a ETN a responsabilidade pela implantação da transformação para o nível de tensão de 500 KV conforme estabelece a resolução normativa 320 de 10 de junho de 2008 o irresponsável pelos pagamentos de reforços a ser implantado nas instalações classificadas como ICG e na subjetação João Câmara 3 serão exclusivamente os novos acessantes cujo acesso deverá ser contratado por meio de contrato de conexão de instalações de transmissão CCT a ser celebrado com ETN após a emissão do parceiro de acesso pelo INS isso aí está apresentado pelo representante da empresa que a resolução 443 condicionou que a assinatura do contrato se daria após a emissão do parceiro de acesso pelo INS além disso optar pela ICG o agente estava ciente que dentro de outros aspectos iria se submeter aos prazos de implantação estabelecido na resolução autorizativa e que o eventual descasamento na implantação das relações autorizadas em relação ao início do preimento das usinas não daria direito aos geradores de recebimento de receita adivina da comercialização da energia reforça esse entendimento o fato que a regra de acesso ao sistema de transmissão em especial com opção por ICG a declaração de transmissão deve ser objeto de autorização condicionado ao início da ampliação da ICG região Câmara 3 a celebração de pelo menos um contrato de concessão que garanta ao concessionário de transmissão a receita referente ao reforço então esse parágrafo quer dizer o seguinte mesmo que haja mais agentes interessados em fazer a conexão na expansão de região Câmara 3 o time passa a contar a partir do momento que o primeiro agente assinar o contrato como o contrato foi assinado em 31 de março de 2014 consequentemente essa resolução estabeleceu um prazo de 24 meses para a conclusão da obra então a partir do momento da primeira assinatura do contrato a ETN teria 24 meses ou seja 31 de março de 2016 para concluir a ampliação dessa maneira como condição para início de implantação do reforço foi estabelecida a data limite de 31 de março de 2014 para assinatura do primeiro contrato de conexão sendo a data limite para a entrada da operação comercial do reforço 24 meses a partir da data de assinatura do primeiro CCT e no mínimo 26 de novembro de 2015 e no máximo 31 de março de 2016 registro aqui que o primeiro CCT foi assinado na data limite de 31 de março de 2014 o que levou a data contratual da conclusão da desfalação de reforço pelo ETN para 31 de março de 2016 e no primeiro momento eu tinha uma dúvida porque é que foi assinado 31 de março mas depois verificou-se nos processos que houve uma certa dificuldade junto ao NS de obter o parecer de acesso numa data anterior é tanto que depois a diretoria flexibilizou no sentido de que fossem assinados para os demais agentes a assinatura dos contratos mesmo que sem o parecer do acesso do NS para que não restasse dúvida o mesmo voto do diretor relator esclareceu que em caso de descasamento entre entrar na operação comercial da usina e do reforço da ICG os agentes de geração subedisseiam ao prazo de implantação estabelecido na resolução autorizativa e o eventual descasamento da implantação da instalação autorizadas não dá direito ao gerador de exigimento da receita devida de comercialização de energia nem isenta de obrigação de construção de larga de entrega de energia e aí a EDP fez o requerimento com relação à concatenação mesmo com o esclarecimento constante no voto da resolução 443 a EDP renováveis do Brasil controladora direta das centrais eólicas baixo do feijão 1, 2, 3 e 4 solicitou em 12 de maio de 2015 a superintessão de regulação econômica e estudo de mercado SRM e de regulação de inserção confirmar o entendimento de que em caso de descasamento entre a entrada da operação comercial do reforço SRM e o início do suprimento contratual das centrais eólicas se aplicaria a subclausa 5.2 do contrato segundo a qual ficaria garantido o recepimento da receita de venda e isenção de obrigação de constituir laço a entrega de energia em conformidade com o disposto na portaria MME 1514 de 2012 esse parágrafo quer dizer o seguinte como o contrato já tinha a determinação da 443 dizia que o prazo seria 24 meses após a assinatura do primeiro contrato e como a EDP tinha o controle da obra e sabia que ia concluir a obra em dezembro de 2015 consequentemente entre dezembro de 2015 e a entrada em operação da ampliação da SEGIO Cama 3 ela pleiteava receber o hábito a operar e consequentemente ter receita por conta da entrega do prazo contratual ao avaliar esse procedimento a diretoria colegiada na 28ª reunião pública ocorrida em 2 de agosto de 2015 decidiu por unanimidade dentre outros em definir o requerimento interposto pela EDP Renováveis Brasil que inconformado apresentou um pedido de reconsideração e decisão que foi apresentada na 46ª reunião pública ordinária 8 de dezembro de 2015 tendo sido conhecido e seu provento negado então nós estamos aí com dois processos o primeiro processo era um processo de uma vez entrada em operação e não ter a conexão ela ter direito à receita isso foi negado no mérito e foi negado por deconderação esse processo aqui agora diferente desse anterior trata-se de um período de concatenação argumentaria que o cumprimento das obrigações assumidas no leilão A-5 2011 pela Teólica Baixa do Feijão encontra-se prejudicado em função do prazo para disponibilização das instalações de transmissão necessária para o escoamento de energia obras autorizadas aproveitando a resolução 443 e alterada pela resolução 5515 barra 2015 que estabeleceu o novo prazo de até 29 de 5 de 2015 para que a instalação de transmissão inicie a operação comercial como apresenta o pleito de concatenação de entrada em operação comercial de sua usina com essa região câmara 3 e que em concordância com o estabelecimento do espaço 3.101 de 12 de agosto de 2014 o prazo das eólicas baixa de feijão 1, 2, 3 e 4 iniciarem a operação comercial seja de até 120 dias após a entrada da operação das obras de expansão de São João Câmara 3 autorizada pela resolução 443 e atualizada pela 5.115 de 2015 a postergação do início de suprimento da CCR celebrados decorrentes do leilão A-2-5 para a data de entrada de operação comercial mantendo-se a vigência de 20 anos do suprimento sem qualquer penalidade ou prejuízo decorrente da concatenação do cronograma da zeólica baixa de feijão com o cronograma da Sérgio Câmara 3 do pronto observa que o pedido 2 de postergação de suprimento da CCR celebrado decorrente do leilão A-1-5 para a data de entrada de operação comercial mantendo-se a vigência de 20 anos de suprimento já foi objeto da liberação em duas instâncias por essa diretoria colegiada estando portanto exaurida a instância administrativa a razão pela qual o pleito não deve ser conhecido Para sustentar sua pedida a DP se apoia no despacho 3.101 de 2014 da resolução 5.115 de 2015 de modo que julgo prudente visitar os fundamentos da decisão desse ato regulatório e começa pelo despacho Em 22 de fevereiro de 2013 por meio da carta 100 nº 27 as centrais geradoras eólicas participantes da chamada pública 01-2010 com exceção da eólica cabeça preto 4 solicitaram a revisão da forma de agrupamento para a conexão desse agião câmara prevendo 10 entradas em linha em vez de 7 originalmente prevista Eu praticamente conduzi essa reunião onde nós junto com todos os agentes nós definimos o novo agrupamento das eólicas em sua resposta Anel esclareceu que o contrato com a transmissora prevê a construção de um barramento suficiente para a instalação de somente 7 entradas de linhas Isso foi o projeto o planejamento inicial Portanto a mudança na forma de agrupamento seria possível desde que fosse mantido o máximo 7 grupos de maneira a não exceder o espaço contratado Então significa dizer o seguinte Uma vez que só dispõe de 7 espaços cada agente com suas eólicas procurasse agrupar no primeiro momento na primeira etapa mesmo que do ponto de vista geográfico houvesse dificuldade de fazer a conexão mas quando a subjetação fosse ampliada aí cada um pudesse fazer uma uma conexão e um encaminhamento mais adequado Em 26 de novembro de 2013 foi editada a resolução autorizativa 443 que autorizou a ETN a implantar reforços na subjetação de uma câmara 3 associada à inclusão do terceiro e quarto banco de autochamadores cada um com 450 MVA tal expansão prevista para entrar em operação a partir de 1º de abril de 2016 visa permitir o acesso de 28 novas centrais denominadas no referido é então você veja que agora nós fizemos uma ampliação substancial e permitiu agora 28 eólicos em 7 de fevereiro de 2014 através da carta sem número as 27 eólicas na chamada pública 01-2010 representaram o pleito de agrupamento dos parques eólicos retirando a entrada da linha eólica o cabeça preto 4 e propondo duas soluções uma denominada provisória com agrupamento em 7 entradas de linhas e a outra definitiva com agrupamento em 9 entradas ou seja inicialmente entraria a operação naquela ICEP mas depois com a ampliação seria feito um rearranjo dos agrupamentos das eólicas a solução comprovisória atendia a limitação do espaço físico na obra original de S.A. João Câmara 3 que já estava em andamento no início de 2014 e o fato que já não havia mais tempo hábil para a construção de espaço para a entrada de linhas adicionais na época o tempo de previsão de entrada e a operação da S.A. João Câmara 3 era em janeiro de 2015 já a solução definitiva considerou a possibilidade da construção de espaço para mais duas entradas de linha até 2016 junto com a obra de expansão de S.A. João Câmara 3 autorizada pela resolução 443 em 18 de julho de 2014 empreendedores detentores das centrais eólicas identificadas na resolução 443 protocolaram a carta acessante sem número 1 de julho de 2014 no qual apresentaram a definição acordada para a autorização de quatro entradas de linha de expansão da S.A. João Câmara 3 já contemplando a liberação de duas entradas de linha para a conexão das centrais participantes da chamada pública 01-2010 em arranjo com nove entradas de linha com a 443 tratou apenas de reforço relacionado ao aumento da capacidade de transformação sem tratar da configuração das entradas de linha de transmissão e tendo em vista a manifestação assim mas essa desorio anuiu com a solução proposta pelos agentes de tal forma que em um primeiro momento as eólicas participantes da chamada pública 01 se conectariam em sete entradas linha de barramento inicialmente contratada pela S.A. João Câmara para que assim concluísse o serviço de expansão dessa sustentação serem rearranjadas de modo a ocuparem duas entradas de linha dessa transmissão dessa expansão assim a configuração das entradas de barramento de 138 S.A. João Câmara 3 a vigorar após a data de expansão da S.A. e que foram autorizadas pela 443 seria o barramento contratado por meio de contato de concessão 08 sete entradas de linhas de eólicas participantes da chamada pública 01 reforço da autorização pela 443 com mais duas entradas de eólicas participantes da chamada pública 01 e quatro entradas de eólicas participantes do constante do anexo 3 dessa resolução posto isso os agentes participantes da chamada pública solicitaram que fosse concedido um período de carência quando a transferência das ligações das sete entradas para a linha sem que fosse considerada eventual de poluidade significa dizer o seguinte como elas estavam na primeira etapa evidentemente quando fosse concluída a expansão se pedia uma carência para fazer uma mudança de trecho de rota para se adequar fazer a conexão na expansão da associação João Câmara 3 o despacho 3.101 de 2014 concordou com a carência de 120 dias para a alteração entre as configurações de sete para entradas para três entradas de linha entretanto indeferiu o período de carência das obrigações de geração para a transferência das ligações de configuração com sete entradas de linha para a configuração com três entradas de linha pois tal carência avaliada como desnecessária dado que a migração poderia ser adorada sem prejuízo da geração portanto apenas aos agentes participantes da chamada pública 01 de 2010 foi concedido prazo de 120 dias para a alteração da configuração de sete para três entradas de linha uma vez que somente eles eram impactados por essa alteração de configuração vencido o primeiro argumento passa a visitar o fundamento da resolução 5.115 o ONS recomendou a divisão do barramento 138 KV da associação João Câmara 3 em duas semibarra uma para o primeiro e segundo banco de autotransformadores objeto contrato de 2010 e outra para o terceiro e quarto banco de transformadores autorizados pela resolução 443 desse modo para que seja mantido o arranjo de barramento para que a segunda semibarra será necessária a instalação de um modo de interligação de barra incluindo o disjuntor dois transformadores de potencial e dois chaves seccionador isso quer dizer quando o nível de curto circuito que foi calculado para o primeiro e para o segundo banco de autotransformadores é suficiente na hora que houve essa ampliação do quarto do terceiro e quarto banco aumentou consideravelmente o nível de curto circuito da associação consequentemente o uso do equipamento não estava dimensionado para isso e aí a barra não poderia ficar uma barra contínua o ONS recomendou que fosse feito um seccionamento de barra e esse seccionamento de barra se deu mediante essa interligação com os disjuntores esse ponto é importante porque esse seccionamento de barra foi autorizado depois consequentemente de um prazo maior que vai a junho ou julho de 2016 mas esse seccionamento não implica em conexão quer dizer pode ser conectado independente disso aí ou seja não se justifica um prazo maior de julho de 2016 porque esse seccionamento é simplesmente por uma questão de operacional e de níveis de curto-circuito a resolução autorizativa 5.515 de 13 de outubro de 2015 autorizou o reforço do SEJ 1,3 concedendo a concessionária o prazo de 7 meses para implantação do modo de interligação das barras assim a data limite para a entrada em operação dessa interligação será 13 de maio de 2016 43 dias após a entrada da operação do reforço autorizado ou seja essa data de maio é simplesmente para a interligação de barra mas a interligação de barra não tem nada a ver com a conexão das EOS ocorre que o serviço da ligação não interfere na conexão das usinas e não impacta em sua operação razão pelo qual carece a razoabilidade o pleito de concatenação fundado nesse argumento de fato por meio da resolução autorizativa de 4.4.3 26 de novembro de 2013 publicado em 11 de dezembro de 2013 a diretoria colégia da ANEL anuiu com a implantação do reforço da S.A.J. Câmara 3 em montante de investimentos estimados acima de 22 milhões 92 milhões o prazo estabelecido pela 4.4.3 para a disoperação inicial da S.A.J. Câmara 3 era 24 meses após a assinatura do primeiro contrato e tendo como limite eventual a data de 21 de março de 2014 como o ANEL definiu a data de 31 de março de 2014 consequentemente o primeiro acessante que foi o caso da EDP conseguiu assinar nesse data e 24 meses após 31 de março de 2014 se dá a 31 de março de 2016 que é a expectativa de entrada e operação da ampliação da S.A.J. Câmara 3 não obstante a diretoria colégia da ANEL em exame de pleito apresentado pelos agentes a serem conectados da S.A.J. Câmara 3 relacionado ao NEC 2 da Resolução 4.443 na vigésima reunião pública realizada em 12 de agosto de 2014 deliberou pela anuência com a configuração apresentada por interessado e por meio do espaço número 3.101 publicado em 13 de agosto de 2014 estabeleceu que tal conexão deve ser implementada em até 120 dias após a entrada e a operação da resolução da expansão da atuação autorizada na resolução ou seja se efetivamente a expansão a ampliação da S.A.J. da Câmara 3 for concluída em 31 de março de 2013 significa dizer que o agente teria até 120 dias para a conexão nessa subestação há de se ressaltar que a Eurica Morro dos Juventus 2 embora inicialmente incluída na resolução 443 por meio da resolução 5.115 de 24 de março de 2015 teve seu sistema de premissão interesse restrito alterado com o que foi possível entrar na operação a partir de 16 de abril de 2015 conforme o decreto despacho de 2015 por sua vez as demais centrais geradoras Cabeça Preto 3 Eurica Cabeça Preto 5 e Cabeça Preto 6 por meio da resolução 5.368 e 5.369 e 5.370 de 28 de junho de 2015 tiveram seus cronogramas de implantação alterados concatenando o início da operação comercial do S.A.J. Câmara 3 cuja data estabelecida pela resolução será 30 de julho de 2016 ademais por meio da resolução 5.515 por 13 de julho de outubro de 2015 mais publicada em 29 de outubro de 2015 em atendimento a recomendação do operador do sistema do ONS foi autorizada a instalação da interligação de barra de 178 KV referente ao terceiro e quarto banco estabelecendo um prazo de sete meses para a operação comercial dessa obra por outro lado no âmbito do processo 48.525 26 barra 2015 12 a dolinha da colegiada da ANEL não acolheu o preto da EDP no sentido que em caso de descasamento entre o início da operação comercial desse a geocâmara 3 e o início do suprimento previsto pelo CCR via gozar da condição de apto a operação comercial e das consequências decorrentes as obras das centrais geradoras orem em análise conforme relatório de acompanhamento das centrais eólicas elaborado pela SFG informa que tendo em vista o estágio atual das obras a previsão para início de operação comercial para 1º de março de 2016 que viabilizaria a sua consecução é considerada alta essa informação que sexta-feira o Alessandro me deu em relação a fiscalização que foi efetuada desse modo entende-se como cabível que seja estabelecida a data de 120 dias após a entrada e a operação das obras de expansão do SE João Câmara 3 para início de operação comercial das centrais eólicas baixa do feijão 1, 2, 3 e 4 de acordo com a autorização pela resolução 5.115 barra 2015 a semelhança de tratamento dado a empreendimentos do Parque Eólico Cabeça Preto Eólica Parque Eólico Cabeça Preto 5 e Cabeça Preto 6 assim sendo considerando o discurso não vemos óbvio sem autorizar a alteração solicitada não foram encontrados registros de entrada e prensa em nome das empresas ou dos integrantes da sua cadeia societária no sistema de controle de área de fiscalização da NEL também foi verificado que a composição da cadeia societária das empresas central eólica baixa do feijão 1, 2, 3 e 4 está devidamente preenchida no sistema de polarização na página de anel da internet portanto dentro do exposto que consta no processo 42.500 006737 2001 192 e o 6736 2001 48 e o 6734 2011 59 e o 6725 2001 068 voto por alterar o cronograma de implantação das centrais eólicas baixa do feijão 1, baixa do feijão 2, baixa do feijão 3 e baixa do feijão 4 alterar a data de suprimento do CCR das centrais eólicas baixa do feijão 1, 2, 3 e 4 e determinar que seja aportada nova garantia de fiel cumprimento de modo que esteja válida por 3 meses após o início de fato da operação comercial da última unidade geradora dessas usinas nos termos do item 3.5 do edital do leilão 07-2011 é o voto em discussão Revi eu queria fazer uma sugestão aqui no dispositivo que você falou alterar o cronograma mas visando a concatenação acho que tem que complementar lá porque ele não está só está falando alterar o cronograma alterar a data do início então eu acho que tem que fazer a alteração aí no dispositivo é importante como nós tínhamos colocado no voto que até 120 dias entendeu aí mas é uma concatenação como a obra a usina está pronta só está faltando a sugestação se por acaso a sugestação fica pronta efetivamente em 30 dias no mês seguinte ela pode já estar em operação aí nós colocamos até 120 dias mas não tem problema nenhum a gente pode usar essa expressão concatenação até porque 120 dias eu acho que não fica o ideal era concatenar e depois tem aquele negócio dos 60 dias após a entrada em operação da vamos supor no caso aqui da subestação não é linha o 120 dias já é um comando da 443 você vai pegar o seu voto está lá dizendo até 120 dias já é um comando lá aí a gente está simplesmente repetindo aquele comando mas de todo jeito eu acho que era interessante aí no dispositivo a gente fazer essa complementação ok é porque é até 120 e o conceito que mais importa é a concatenação esse é um processo interessante até destacar aqui a forma como o diretor Reive conduziu sua instrução e até a didática que dá na exposição de seu voto porque estava tendo problemas de conexão e aí foi a primeira decisão do diretor Jurosa onde identifico que naquele momento já houve a concatenação não houve a concatenação do parque mas de fato concatenou-se na medida em que a usina ao participar do leilão tinha o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 16 e data prevista para a entrada em operação comercial o dia anterior 31 de dezembro de 2015 adiante de todo o fato que já foi relatado pelo diretor Reive culminou-se então na necessidade de rearranjar as conexões no meio da subestação e foi a decisão que foi conduzida pelo diretor Jurosa onde ele esclarece e aqui são diversos parques que não seria admitido a remuneração pela entrada em operação desses parques anterior a disponibilização da instalação de transmissão não é isso? da subestação então diante dessa decisão houve a concatenação de fato de todos esses parques eu entendo assim como propõe o diretor Reive não faz sentido na medida em que a gente concatena de fato esses parques não concatenamos uma usina via agora exigir que o empreendedor pague pela energia de acordo com o marco inicial do leilão ou seja ele entrega energia a partir de janeiro de 2016 se lá naquela decisão já foi concatenado para 31 de março de 2016 então o que o que se faz agora é só se conferir varia aquela decisão tomada da concatenação de fato e agora pontual para o arqueólico acho que está muito justo aqui o encaminhamento proposto pelo relator ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então o que ele decidiu por alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas baixa de feijão 1 2 3 e 4 no sentido de concatená-lo com a entrada da respectiva instalação de transmissão alterar a data de início do suprimento CCAR das centrais geradoras eólicas também baixa de feijão 1 2 3 e 4 e determinar que seja aportado nova garantia de fiel cumprimento de modo que esteja válida as garantias um instantinho aqui estejam válidas por 3 meses após o início do fato da operação comercial da última unidade geradora destas usinas os termos do que dispõe o edital de leilão 7 2011 bem eu vou propor a gente interromper agora a reunião retornamos às 14h30 pode ser bom almoço よう uh Obrigado.